Por que a plateia está gritando desse jeito? Por que essa euforia? Eu estou aqui concentrado, fazendo o meu merchan, estou ali tirando o leitinho, ganhando o meu dinheirinho, vocês estão nessa bagunça na plateia? Por que essa bagunça, meu Deus do céu? O que está acontecendo? O que houve? Só porque entrou esse menino aqui? Só por causa desse menino? Opa, já está aqui! Agora entendi! Gente, já está aqui no palco, ele veio de Santa Catarina, o menino que tem muito talento, que levou a nossa música sertaneja para o The Voice Kids, que representou o povo sertanejo com grande categoria e soltou a voz na canção Mulher Maravilha, que encantou o Brasil e depois viralizou na internet, nas redes sociais. Todo mundo recebeu esse vídeo, inclusive eu, falei, eu quero esse garoto do programa! Cadê os aplausos do Wellington Pedro? Prazer em conhecê-lo! Prazer é todo meu! Você é catarinense? Estamos lá de Santa Catarina, Anato Norte. Qual a sua idade? Tenho 15 anos. 15 anos. Fiz dia 16 de setembro. Agora em setembro? Isso mesmo. Então faz 15 dias que você fez 15 anos. Isso mesmo. E você, há quanto tempo que você já toca sanfona, que você canta? Eu toco sanfona já faz 8 pra 9 anos. 8 pra 9 anos. É verdade que aquela sanfoninha foi comprada aqui, é parecida? Mostra aí, Tonha, a sanfoninha. Aqui, ó. O José, meu menino, tem uma sanfona dessa aí, ó. Eu comprei pra ele, pra ver se ele pega o gosto pela sanfona. Mas sabe do que ele gosta? Gosta de bateria. Viu, Pedro? Você vai ter que dar umas aulas pro José. O José gosta de bateria. Ele não teve jeito com a sanfona, não. Ele gostou, ele gosta da bateria. E essa foi a primeira... Você já conseguiu tocar alguma coisa nessa sanfoninha? Nessa, sim. Eu, na verdade, iniciei nessa. Daí, depois, quando eu comecei já mais profissional, meu pai comprou um acordeão maior. Maior. Mas ali você já conseguiu tocar alguma música? Porque ela é mais limitada, né? Sim. Quantos baixos tem essa sanfona? Essa daí é oito baixos. Oito baixos só. Então, essa acordeão aí, algumas músicas mais simples. Mais simples. Parabéns pra você. Essas músicas, assim, né? Iniciante. Uma valsa dá pra fazer, né? Sim, sim. E essa que você tá agora, são quantos baixos? Essa aqui é 120. Então, é 120 reduzida. Isso mesmo. 120 reduzida. E qual música você vai cantar pra gente? Qual é a primeira? Vamos ver o que o pessoal vai querer. O que vocês querem, pessoal? Qual música vocês querem que a gente comece? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é isso? É Mulher Maravilha? A voz do povo é a voz de Deus. Então, vamos fazer o seguinte. O pessoal pode cantar junto com nós, né? Exatamente. Vamos cantar junto pra gente se animar. Vamos lá. Eu queria ser a cama que ela deita. Eu queria ser seu primeiro amor. Eu também queria ser seu travesseiro pra encostar no rosto da mais linda flor. Eu queria ser o homem que ela ama e ganhar seus beijos e abraço apertado. Na face da terra, eu sou tão pequeno, sou menos que nada, sou pobre e coitado. Fala pessoal, quero ouvir vocês. Mulher Maravilha é uma pirâmide de muito sucesso para o mundo inteiro. Eu quero ser o homem que ela ama e ganhar seus beijos e abraço. Eu quero ser o homem que ela ama e ganhar seus beijos e abraço. Ela vai na praia bronzear seu corpo. Eu queria ser o homem que ela ama e ganhar seus beijos e abraço. Sonhando agordado A beleza dela me inspira a poesia A sobrevivência de um apaixonado Fala pessoal! Mulher maravilha, modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o dia inteiro é velho cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Oi, pessoal! Muito bom, hein? Essa canção que você levou lá Ela foi muito bem recebida, né? As pessoas, os técnicos lá ficaram impressionados Com a sua performance Quantos milhões de acessos teve essa música? Assim, essa música teve muito vídeo Que o pessoal fez no YouTube No TikTok, no Instagram Mas assim, a gente estava vendo Tinha vídeos com milhões de visualizações Muitos compartilhamentos Então foi um impacto nacional Muito grande A gente fica muito feliz com isso Com o carinho do povo O pessoal acolhe muito bem Aqui em São Paulo A gente já fez vários shows para cá Estamos aqui de volta Agradecendo pelo carinho Pela oportunidade de estar aqui E agradecendo a todo esse povo querido Que está aqui com nós Quando você levou esta canção Você tinha tantas opções De outras canções para você interpretar E você escolheu uma música Que é uma música mais antiga Uma música que é sucesso até hoje Mas é mais antiga Você ficou surpreso também com a reação? Muito surpreso, sabe? A gente, assim, eu e minha família A gente pensava que ia dar certo impacto Assim, a pessoa ia gostar bastante Mas a gente não pensava Que ia ser tão grande, né? Tão grande Foi a nível nacional Até internacional, sabe? Então você foi feliz Não somente na interpretação Mas na escolha também Sim, sim Eu e minha família Eles me ajudaram a escolher Principalmente meu pai, né? Que me ensinou a gostar dessas músicas Sertanejo mais antigão, né? Estilo raiz Mas, assim, a gente tem sertanejo raiz A gente tem sertanejo mais moderno Então a gente tem um gosto muito diversificado, né? Mas, assim, eu gosto muito de sertanejo Desde pequeno Eu não sei Eu tô sismado com a sanfona do Igor Tem alguma coisa diferenciada? Ele bota alguma máquina lá dentro Eu acho também É só pedir que ele chama na hora E o som Sabe, parece que sai sozinho, né? Parece que nem força ele vai, você viu? Eu acho que ele deve ser amigo do cara do relógio quebrado Pode ser É, ele é amigo do cara do relógio quebrado E o cara do relógio quebrado Funciona a sanfona dele Viu? Só uma coisinha aqui Tem gente de Mafra aqui na plateia Aqui assistindo nós lá, pessoal Abraço, vamos mandar um abraço pro pessoal de Mafra também Que tá acompanhando nós de casa Santa Catarina do Brasil inteiro Todo esse povo querido que acompanha nós, né? Agradeço a audiência Viu? Eu quero mandar um abraço também muito especial Pra um amigo meu O último show que a gente fez Foi lá em Bandeirante Lá no oeste de Santa Catarina De vizinha ali com a Argentina Quero mandar um abraço muito especial Pro meu grande amigo Decândido lá Do oeste de Santa Catarina Pra todo esse povo querido Um abraço carinhoso pra vocês Madrugada, amiga É a música de trabalho, é isso? Vamos lá, Wellington Rasga o fole Vem, madrugada, amiga E estou esperando ansiosamente o dia arraiar Vai, madrugada, amiga E leva contigo esta saudade E só insiste em me torturar Ela foi embora para bem longe Levou consigo toda a vontade Que eu sempre tive para viver Eu vivo sonhando, perambulando Pelas noitadas da madrugada Vejo a esperança de um novo dia E aqui vai nascer Vem, madrugada, amiga Estou esperando ansiosamente o dia arraiar Vai, madrugada, amiga E leva contigo esta saudade Que só insiste em me torturar Olá, amigos Aqui é o Wellington Pedro E estou aqui pra mandar uma madrugada, amiga Para todo o Brasil e o mundo Vem, madrugada, amiga Estou esperando ansiosamente o dia arraiar Vai, madrugada, amiga E leva contigo esta saudade Que só insiste em me torturar E quando amanhece Eu imagino a minha amada Ao meu encontro A passos largos pra me abraçar Mas, infelizmente, este meu sonho Há uma miragem Se aprontelando Minha esperança De ver meu anjo Pra mim voltar Peço a meu Deus Por favor, me ajude A esquecer dela Esta saudade Está destruindo meu coração Viver de esperança Infelizmente é uma tortura Amor retorna pra mim Eu sou minha esta ilusão Vem, madrugada, amiga Estou esperando ansiosamente o dia arraiar Vai, madrugada, amiga E leva contigo esta saudade Que só insiste em me torturar Que só insiste em me torturar Mas não são gêmeas, né? Não Não Vocês, eu estava vendo aqui agora O clipe de vocês Que legal, hein? Nossa primeira música Que lançamos com muito esforço Mas conseguimos Puxa vida E aquele lance do chateco É a dancinha, né? Tem dancinha? Como é que é essa dancinha? Como é que é? A minha vida é no lombo do cavalo Estalando o chicote e apartando o gato Aí vai, aí vai Ah, boa Estalando o chicote e apartando o gato Que boa, né? O pai te escreveu ali Quem é o compositor? Nosso paizão ali É o papai, é? Aquele jovem é o pai de vocês? É Aquele jovem, né? Aquele moço barbudo é o pai de vocês? Eu acho que é E vocês são de que cidade? Somos lá de Santa Catarina Nós moramos em Santa Catarina Faz uns 4 anos Mas nós nascemos em Rondônia Temos raízes lá do norte Rondônia? Muito orgulho Chupamos manga Ficamos com os dentes Todos cheios de fiapo É E dar um beijo lá Tem muita manga lá em Rondônia? Eita Tem manga pra sobrar lá É verdade Aí vocês atualmente São em Santa Catarina Estão morando em São Francisco do Sul Santa Catarina E tem muita diferença Assim da região Que vocês vieram Pra que vocês estão a morrer Tem, né? Pra começar o clima Aí aqui é frio Lá que nós moramos Eu prefiro frio E musicalmente falando Como é que é a cultura musical? Tem muita diferença? A cultura onde nós morávamos em Rondônia Era mais sertanejo É forrozinho também Bastante Zezé de Camargo Bastante Leônio de Leonardo Já pro Sul onde nós mora Também tem isso Mas também tem umas pegadas na sanfona Mais umas músicas finitas É assim A região Sul Lá tem o jeito do gaúcho, né? Tem É A pegada do gaúcho Aí você Eu ouvi falar ali Que você toca mais de 300 instrumentos Eita Olhou Da primeira canção? É Chora Peito Agora vocês estavam rindo Agora não é fazer você chorar Essa música é bonita Mas é uma música difícil Que exige 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 Coisa, hein? Exige uma vocalidade grande Não é mesmo? Vamos ouvir? Vamos lá Bora 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 Esse é o quadro talento, gente Segura A gente encontra na internet E traz para o palco do Terra da Padroeira O Zezé pediu Vamos mostrar para o Brasil O talento dessas meninas Aí, Zezé Seu pedido é uma ordem, meu irmão Olho na janela A gente encontra na minha frente Tu com a chuva Chora a falta de você Não vai adiantar dizer Que não te quero Você é minha luz Meu céu, meu ser Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Reflete dos negros Nossos momentos lindos Vale a pena ter Nesse grande amor Chora, peito Me mata de uma vez E aos poucos Eu não vou morrer É, chora, peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Reflete dos negros Reflete dos negros Nossos momentos lindos Vale a pena ter Nesse grande amor Chora, peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora, peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Eu não vou morrer Chora, peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Obrigada Obrigada Eita nós Eu quero ver agora Depois do programa Como é que vai ser A vida de vocês Porque já estão Muito conhecidas pela internet E o Terra da Padroeira Aqui vocês sabem Que é o universo sertanejo Os contratantes do Brasil Estão de olho aqui E o povo Que admira uma boa música sertaneja Também está aqui Acompanhando a gente Nossos milhões de telespectadores No Brasil afora E aí vocês estão aqui Arrebentando Estamos arrebentando Obrigada gente Obrigada E a sanfona Quantos baixos são? São 48 baixos 48 baixos? São Você acredita que semana passada Quebrou uma tecla? Quebrou uma tecla? Quebrou Ô doida E como que você Estou dando com o Superbond Você colou Ah gente Pode me dar um jeito Ela colou aqui Dá pra ver Dá Dá pra ver bem aqui Escangaiou Escangaiou a sanfona Mas está funcionando? Está funcionando De tanto treinar De tanto treinar Está funcionando bom ainda Tá? Deus vai abençoar Que o Diana vai conseguir Chegar numa da Daquela dali Toca alguma coisa Para ver se vai É exibida ainda É exibida Vai ser exibida O palco é de vocês Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Quem sabe canta vai Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou Você me enganou Você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Sei que não vou resistir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Esta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração E essa eu vou mandar Com muito carinho Para o professor Renato Secretário de Cultura De Guarujá Alô Renato Aquele abraço Muito bem Puxa vida Como vocês capricharam Obrigada Ficou muito legal Muito legal Quem gostou Faz barulho Muito obrigada Parabéns Otônio Belezura Convide-os para Eu vou servir um café Para as agoras Pode descansar um pouco Tomar um café Tomar uma O meu café É o café que o Tony passa na meia dele Do São Paulo ainda É boa É boa Não tem chulé não Tem chulé Mas é bom Vem cá Boa Rapaz Agora eu entendi Por que você é conhecido Como o Leonardinho Então você viu Tudo bem Felipe Prazer em conhecê-lo Como é que você está? Prazer é todo meu Obrigado viu Você começou a cantar com dois aninhos Olha com dois anos Eu escutei um DVD do Leonardo A partir da música temporal de amor Eu me apaixonei pela música sertaneja E comecei a querer os CDs Os DVDs Até as roupas do Leonardo É mesmo? Usar Aí você brigava com seus pais Eu quero o CD do Leonardo Então Mas você tem todos os CDs do Leonardo? Rapaz Tudo que você imaginar CD DVD Mas você começou a colecionar os CDs do Leonardo De carreira solo Ou também quando ele cantava com o irmão dele? Todos Todos Desde o início da carreira Desde a época ele era plantador de tomate É Ao lado do Leandro Isso Depois veio estourando com as suas músicas Nessa época tem tudo E você veio já Então você tem tudo Tudo CD, DVD, fita cassete, fita VHS Eu fui ganhando de fãs Você tem fita cassete dele Aquelas fitinhas Fita cassete Tem Como que você toca? Eu comprei um Alckman esses dias na internet Ué Voga Gente Daqueles modernos Mas já servem Tudo pra poder ouvir as fitas As fitas Com as músicas do Leonardo Tem de tudo Vai ser muito legal Mas você tem bom gosto, né gente? Nada contra a tecnologia Mas é tão gostoso ouvir aquele chiadinho da fita É bom demais, né? Não foi um chiadinho, né? Sim Então Era gostoso Quando saiu a fita cassete Aquela ali era novidade Era novidade Lá no meu bairro Lá na roça Ninguém tinha A gente ia na casa de um parceiro De um amigo Pra poder escutar As músicas do Amado Batista E a fita você tinha que acompanhar com uma caneta junto Rebobinar, né? Rebobinar Mas então aí você se tornou fã do Leonardo E você começou a cantar as suas músicas Aliás, as músicas do Leonardo Então você Sim As primeiras músicas que você aprendeu Foi do Leonardo Tudo do Leonardo Se perguntar qual que é isso Eu toco Gosto demais E aí fui aprendendo, né? E depois Porque nessa época eu era muito pequenininho Eu só escutava Leonardo Só Leonardo Aí depois eu fui descobrir outros artistas É claro que eu já conhecia Zezé, Chitãozinho Mas não entrar mesmo assim a fundo pra escutar as músicas E de outros artistas também Confesso que a gente é grande Rapaz Ele é bem de cantar bem Você viu como é que ele fala? Ele é desenrolado Você viu esse menino como é que ele é desenrolado? Tu viu que ele fala bem pro caramba? Ele fala pior do que nós Obrigada Ai meu Deus Vamos cantar então Vai Então vamos lá Falamos bastante e agora vamos deixar você cantar Porque o povo quer ver você cantar Então vamos lá, né? É verdade? Isso aí Eu fiz bastante propaganda sua aqui Vai Fiquei feliz aí Fiz bastante propaganda sua Aí o que acontece? O povo de casa Põe esse rapazinho pra cantar Para de falação, Kleber Qual é o nome da música? Cada volta Cada volta É um recomeço Essa é do Zezé de Camargo Luciano Zezé de Camargo Luciano Composição do Carlos Randal Isso aí Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você 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 Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais fatal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Amo você, eu amo, eu amo Amo você, eu amo, eu amo Amo você, eu amo, eu amo Amo você Amo você Como diz o Faustão, o louco bicho Quem sabe faz ao vivo Eu vi, eu vi Eu gostei muito do que vi e ouvi Você mandou bem Vou até perguntar aqui para os meus convidados Estou vendo vocês olharem assim Um costa o bigode, outro costa a barba Ouvana gosta para você, Cléo Parabéns, filho Olha, me emocionou aqui Porque eu tenho um menino de 9 anos de idade O Davi, quero até que você mande um abraço para o Davi Que ele está assistindo O Davi, um abraço para você E você está sendo a inspiração para ele E eu estou muito feliz de estar aqui vendo você aqui Ele segue você na rede social O Dani Diego segue você na rede social Que top E para nós que temos filho Que nem você tem seus filhos também É gostoso você ver uma criança Se envolvendo com a música Se envolvendo com coisas boas Quem mexe com música não vai mexer com porcaria Não vai ter tempo Porque a música tem uma magia Que prende a gente Ele acaba até deixando o celular de lado para outras coisas E visualizando só música Isso é muito importante, viu? Parabéns Obrigadão O José, o meu menino Ele é doido para o futebol Mas ele descobriu algo que ele gosta mais do que o futebol A música Entrou na aula de violão Agora ele só fala em aula de violão Ele faz aula de canto com você também Vai junto na aula de canto Vai junto, vai junto Ele já está no caminho Isso é muito bom Isso é muito bom Agora, gente Você agradou aí as moças Você não é bobo Já viu que você é um caboclo romântico Então, você viu? Chegou com a música romântica Chegou desse jeito É, porque a pegada dele é outra Que é agradar as moças Agora eu quero ver você agradar uns caboclos mais brutos Assim como eu Vamos lá Que gosta daquelas modas mais antigas Sabe aquela que você levanta o baú Só para você escutar já até arrepia Isso Você entendeu? Você entendeu? Eu quero que você vá mais fundo agora Lá no baú você joga para cá Esse não Joga aquela Aquela que está escondidinha Está cheia de poeira Tira aquela para mim Então vamos fazer Vai lá Besteza do gênio Aí, rapaz Entendeu o assunto, hein É isso aí Nesses versos tão singeltos Minha bela, teu amor Pra você quero contar O meu sofrer e a minha dor Sou igual ou sabia Quando canto é só tristeza Deixe o lugar onde ele está Nesta viola Canto e chamo de verdade Cada atuada Representa uma saudade Eu nasci Daquela serra Num branche Deira chamar Todo cheio de morados Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nesta viola Canto e chamo de verdade Cada atuada Representa uma saudade Lá no mato Tudo tudo é tristeza Desde o jeito de falar Pois chega quando canta Na vontade de chorar E o soro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão no mar O soro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão no mar O soro que vai caindo Você vai querer mexer O negócio é trator Por enquanto Vamos ver Mais pra frente Como é que vai ser Agora você Rapaz Agora você deixou eu Assim bem emocionado Obrigada Porque você pega Pega o menino Que é fã do Do Leonardo Eu achei que fosse cantar Somos do Leonardo Sério Aí você vê E canta do Zezé Beleza Aí eu pensei E vai ficar só no estilo romântico Porque o Zezé Não é tal Mas vai ficar bem Com as menininhas Aí você vai E pega uma do fundo do baú Como essa Agora sim Menino é bom É bom não é Obrigado gente Que plateia bonita É bom não é Ele é ótimo O pessoal tá doido Com ele nas internet Rapaz Que plateia bonita E que banda também Viu Olha Nossa senhora Fica impressionado Já tá falando com artista Tá vendo Eu falei Pronto Já virou artista Gente é o seguinte Eu vou ali Dar um recadinho Ô Tony Dá uma olhada Na internet Não Estão doidos Eu quero saber O que Que meus telespectadores Estão dizendo Sobre a apresentação Dele aqui Tem até convite De casa mesmo É mimo Nossa senhora Ué agora Agora vai pegar Meu pai Amado Solidão Vai lá Vamos É com você Leonardo Leonardo Da internet Todo dia Do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arromba E se pina E sai Mas um dia De sufoco Eu na rua Quase louco E só do mel Na cabeça Sua imagem No meu peito Uma vontade De ser O homem Dela Eu de volta Do trabalho Vou de novo Pro meu quarto Vou te amar Minha janela Todo mundo Vamos lá Solidão Quando uma luz Se apaga Eu de novo Em casa Comendo de amor Por ela Solidão Que me não mais travassa Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Com ela Com ela Na cabeça Na cabeça Sua imagem No meu peito Uma vontade De ser O homem Dela Eu de volta Do trabalho Eu de novo Pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando uma luz Se apaga Eu de novo Em casa Correndo de amor Por ela Solidão Que me não mais travassa Não suporto a vontade De fazer amor De fazer amor Com ela Oh, garota Muito bom Você falou que você coleciona também As vidas cassete Mas Leandro e Leonardo São da época do disco Do vinil Sim Ué, eu tenho também Ah, tem também? Ah, tá Aí tem trola pra tocar? Comprei uma agora Vai chegar daqui a pouco Mas aquelas modernas Tem bluetooth Tem tecnologia nova, né? Ah, entendi Tem tudo Tem fita Tem o disco, né? Tudo sem imaginar Quando eu participei do Rodrigo Faro Muitas fãs E galera do fã clube Me deu muitos presentes Então eu tenho muita coisa Que eu ganhei Pasta com recorte de revista Ingresso de show Tudo De 1999 Do Leonardo Tudo Nossa, tem bastante coisa lá Rapaz Meu Deus Você já falou com o Leonardo ou não? Eu já fui Em vários shows Já conheci ele Ele é um cara Excepcional Ele é formidável Ele é sensacional Você canta por alguém? Oi? Você canta por alguém? Ah, depende, né? É porque Diz que é uma música É por você que eu canto? Então Às vezes quando a gente Tem aquela menina bonita Que gosta, né? Às vezes oferece, né? Olha, gente Vamos dar uma moral também, né? Então dá uma moral pra gente Vai lá Ô, Cleber Posso mandar um abraço? Quero mandar um abraço Pra minha mãe, Jaqueline Pros meus avós Minha avó Cacilda Meu tio, Gabriel Prepara que vai ter abraço Tem bastante gente Despeja aí Meu pai Que tá lá assistindo em casa Muito obrigado A todos os nossos parceiros Que confiam no nosso trabalho Muito obrigado A dona Sônia E o Zé Paulo Ribeiro Obrigado E agradecer a Vanessa E a Edilane Que trouxe a gente pra cá Pela segunda vez Na Aparecida do Norte Muito obrigado, viu? Você vem de onde? Qual é a sua cidade? Eu sou de Sertãozinho Interior de São Paulo Partindo de Ribeirão Preto Ah, sim Interior de São Paulo Sertãozinho Conheço É longe daqui lá, rapaz É uma puxada boa Seis horas de viagem, né? Quantas horas? Seis horas Seis horas É por você É por você que canto Que canto Vambora Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Nesse seu jeito de me abraçar Nesse seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra me ver Pra me ver Qual que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que canto Segura vai ter Segura vai ter Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Obrigada Muito bom, hein? Na estreia do novo quadro Artistas da Internet Nós recebemos em nosso palco Tales e Tiago Venham pra cá Pra receber o carinho Os aplausos E cantar bonito Pra todo o Brasil Aí estão eles Bem-vindos ao Terra da Padroeira Eu ainda continuo apaixonado, amigo Vamos lá, é com vocês Quem está apaixonado Canta com a gente Que eu quero ver Livrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto Viva a vida E o sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente No sorriso No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Sentir seus lábios para a vida me trazendo Com respiração Quero ouvir De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Porra, amor, escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Porra, amor, escrevi esta canção Eu não tenho culpa Se nasci com o destino De viver tropeando por esse mundo de Deus Abraço, Almir Madela Minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Sentir seus lábios para a vida me trazendo Com respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Porra, amor, escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Porra, amor, escrevi esta canção Com a esperança é perdida Com a esperança é perdida Rapaz, a gente gosta de cantar a raiz do sertão, a verdadeira música, né? Primeiramente, Kleber, eu agradeço a mãe e a padroeira que nos deu o direito de vir cá. Amém. E agradeço a todos desse programa maravilhoso. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Agora, nas apresentações de vocês, vocês só cantam música de Milionários é Rico ou cantam de outros artistas também? Essa pergunta, Kleber, eu vou te responder. E, primeiramente, eu quero mandar um abraço a todo mundo que está assistindo a gente, a esse auditório maravilhoso. E, Kleber, é o seguinte, Tales e Tiago, na verdade, se for puxar as raízes de Tales e Tiago, a gente, claro, sim, tem uma inspiração por Milionário José Rico, mas quem é Tales e Tiago perto da grande história que Milionário José Rico construiu, levando a sua música sertaneja com seriedade, com vontade das raízes nunca acabarem? Mas eu posso dizer pra você que a gente tem, sim, uma coisa em comum, que é a seriedade no que faz. E, se depender de Tales e Tiago, a cultura sertaneja raiz e a música sertaneja nunca vai acabar. Aê, garota, a oratória dele é boa, hein? E esse tá bem estranhado, esse tá bonito, rapaz. Esse tem uma boa oratória. Gente, agora, eu fiquei olhando, assim, na vestimenta de vocês, você tem um brilho na calça aí? Eu gostei dessa calça azul. Você comprou assim ou mandou fazer especialmente para o programa? É um estilo meio retrô, né? Gente, eu vou contar uma coisa. Quem fez essas calças pra nós foi a minha avó que tá ali naquele auditório ali, minha avó. Tá levantada lá. Isso aí. Essa senhora? Ela mesmo. A vovó que fez a roupa? A vovó que fez. A senhora que cuidou do figurino aqui? Eita, toda orgulhosa ali, né? Tá muito bonita. É, ficou bom, viu? Eu vou lá pra senhora fazer uma roupa legal pra mim também, né, Tony? Fazer uma roupa bacana. Eu vou fazer uma roupa, aí monto a dupla, uma roupa. É, vou lá, vou lá. Impresso o óculos pra mim. A dupla o quê? Bigode, bigodinho? Bigode, bigodinho. Bigode, bigodinho. Tá ali, ó. Tá ali. Não, o nome da boa qual que é? Maria Aparecida. Olha aí. Ó, o senhor tá um gato. Olha aí. Ó, com estilo. Agora você tá retrô, do jeito Raíssa Sertão, ué. O senhor tá bonito, hein? Ah, aí, toma seu óculos, toma. Mais uma. Essa é do meu tempo, que era pião de rodeio. Não, essa aqui é o tropeiro. Então, quando eu fui pião de rodeio, não tinha os tropeiros? Tinha os tropeiros. Exatamente. E essa música tocava na arena. Inclusive, eu vou mandar um abraço pro meu vô, que ele é tropeiro. Aê, tá família boa, hein? Ele curte puxar na boca do burrão. A vô é costureira, o vô é tropeiro. O vô é tropeiro. Aí, não tem como negar a origem. Manda um abraço pra todos os tropeiros do Brasil, porque também nós acha bom quando nós tá no rancho, puxar na boca do burro, né, meu irmão? Não tem melhor, não, rapaz. Não tem melhor. Gostei do palavreado dele, do esquema do sertanejo mesmo. Nós somos caipira de fato, com muito orgulho. O tropeiro! Eu ainda confio apaixonado! Eu sou tropeiro e adoro essa vida A gente vai para onde dizer Não tenho amores, querência nenhuma E nunca me prendo por uma mulher De liberdade e um pinto de raça Essa é a vida que sempre eu quis Levando a tropa eu vou pelo mundo Tô vagando e cantando Sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Essa moda fala dos tropeiros Quando sozinho Quando sozinho eu cruzo as caminas Ou quando estou nos confins No sertão Me dá saudade de uma linda China Que ficou pra sempre em meu coração Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz O tropeiro! Bora, pastor! Essa moda! Tchau!